Pelo visto, você nem passou em casa pra tirar a poeta da estrada. É a última coisa que eu quero, Antunes. Se eu for pra casa, a Marta vai me encher de perguntas. Eu não estou disposto a passar por um interrogatório agora. Mas você tá muito abatido, Augusto. Eu voltei pro Rio, fui direto pro fórum. Cheguei lá, recebi um telefonema do procurador de justiça reclamando que as investigações sobre a morte do padre Ambrósio e o desaparecimento daquela moça, a Lara, estão paradas. Diz que um cidadão daqui de Maramores lhe vou denunciando. Augusto, eu soube que você foi ao Rio levar a Lívia. Como é que tá o menino dela, seu Augusto? Felizmente o Zeca tá fora de perigo. Acho que amanhã eles já devem estar de volta. Graças a Deus, né? Ora, ora, ora! Se não é o nosso honrado procurador ecologista. Com certeza ele não vai pedir salada. Com pena de comer as plantinhas. Armando, por favor, vê se me esquece. Eu não tô pra brincadeira hoje, tá bom? Eu tô vendo. Tá com a cara amassada, hein? Nosso doutor certinho resolveu assumir a cara suja. Você é testemunha, Antônio. Calma que ele tá meio alto. Não vai se rebaixar o nível dele que perde a razão. Sabe como quem eu falei hoje, Augusto? Doutor José Paulo, seu superior. É, meu filho, não é qualquer um que chega lá no topo, não. Eu também consigo. Quando eu desmisto meus pauzinhos, viu? Então foi você que me denunciou, seu canalha. Mas, denunciei não, porque eu não sou dedo duro. Eu conversei com o procurador como contribuinte. Porque eu tô preocupado com o aumento dos crimes aqui na cidade. Olha quem fala. Se não fosse a justiça pra conter sua cobiça, você já teria arrasado, Mara Mouros, com seus projetos mirabolantes. Isso é inveja. É inveja porque eu sou um empresário bem-sucedido. E você nunca passou de um filhinho de papai, rico e mimado. E também não é um bom profissional, não. Todo mundo sabe disso. E na cidade tá todo mundo sabendo que o promotor público está apaixonado. Que safala da mulher que o despreza. E a justiça, ó, fica fora, não. Chega! Você ultrapassou todos os limites. Quem é você pra dizer isso? Por favor, Augusto, não liga pra essas perturbações tudo do Armando. Você tá cansado de saber como é que ele é. Mara, você sabe que alguém tem que calar a boca desse mau caráter? Mas você tem razão mesmo. Escuta aqui, Augusto, se você tiver coragem, vamos lá até na ponte. Vamos lá, que eu vou te mostrar quem é o mau caráter. Vamos lá. A minha vontade, Augusto, vai ser tão... Vai ser tão bom que eu brigar com você que eu quero quebrar essa sua cara de pau. Você tá me entendendo? Hein? Vamos lá, Augusto. Você tá com medinho? Vamos lá, Augusto. Vamos lá. Você não é homem, não. Vai, para com isso, vai. Fica frio, garoto. Isso é problema meu. Que eu já devia ter resolvido isso já há muito tempo. Aliás... E agora, hã? O que a lei vai fazer com sua excelência? Nada, não é? Talvez a língua possa te ajudar. Chama ela. Olívio! O covarde do Augusto tá precisando de você! Eu vou te ensinar a lavar a boca antes de falar o nome de gente decente, ô cafajé. Calma a boca. Aqui. Você prejudica os meus negócios porque quer ser mostrado a sua queridinha, né? Mas os assassinos ficam aí, ó, debaixo do seu nariz. Será que você não tem nenhum interesse, não, o seu promotorzinho de minha tigela? O que é isso? O que é isso? Só eu que tô abrigando? Peraí, ele tem razão. Nós dois estamos presos com a preocupação da ordem. Pode me algemar também. Vamos! Nós dois vamos passar a noite na cadeira. Eu abro mão da minha imunidade. Vamos! O que vocês estão esperando? Vai! Vai! Pai! 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 Pai!